Oi, YouTube! Estamos jogando Apartamento 1406. E mais um jogo de terror aí, de medo, né? Será que você será capaz de assistir esse vídeo até o final e dizer pra mim se você pode ou não ter feito coisas que você não gostaria de contar pra ninguém? Nesse jogo, eu não faço a mínima ideia, eu só sei que o meu nome é Ethan Blake e eu sou assistente de Gabriel Blackwood, mas meu maior sonho é caçar demônios. O professor Gabriel Blackwood é um caçador de demônios experiente que enfatiza constantemente que eu preciso adquirir habilidades adicionais antes de estar pronto pra me juntar a ele na luta contra as forças das trevas. Caraca, é tipo um Fasmofobia! Os sonhos, e no meu caso, isso aconteceu junto com o telefone do professor Gabriel Blackwood. Cuidado com o que você deseja. Apartamento 1406 Parababababab... Parabababab... O professor Gabriel me pediu para ir ao apartamento abandonado 1406 e lhe trazer um livro antigo, no entanto ele não me disse o motivo. Estava muito agitado, ele mencionou que o livro estava em uma sala secreta e deixou pistas lá. Tudo parecia estranho, mesmo ouvindo dele, e quando entrei no prédio eu senti como se tivesse viajado no tempo. Escadas íngremes e móveis antigos, a cada passo eu sentia que algo estava errado. Sussurros e sons estranhos. Hum, espero que o elevador esteja funcionando. Acho que não. Find the picture in the main elevator. Ok, nada aqui. Nada. Sim, é verdade. Pressione o tab para abrir o inventário do menu. O que é isso na parede? Encontre the picture number 2. Encontre the picture number 2. Eu vou tacar essa cadeira em tu, hein? Eu vou tacar essa cadeira em tu, hein? É como se alguém tivesse pendurado ali. Eu te ajudo. Calma. Calma. Eu te ajudo. Calma. Calma. Não dá pra... Ai, que susto Oxi, quebrou, foi? Vixe, chat Falta o número 3 Ai, tô tremendo Ai, Cacilda Que isso? Encontre a chave da caixa elétrica Interrogação Seta pra baixo Objeto, o que é isso? Eu abri a porta Foi mal, senhor Desculpa aí, mano Nem lembrar Nem sério Não sabe que era só a casa, não Peço perdão, viu, senhor? Nada a ver que ele entra na tua casa, né, mano? Nada a ver Tem alguém passando umas fitas aí Oi, restaure a energia Senhor, só vou pegar essa chave aqui, tá? Um minuto Número 44 Restaurando a energia Obrigado, amor Até acabar Obrigado Ah, seu Jeregotango Que isso, mano? O boneco de ventrólogos aqui Anabelle? Tem vários, ó Ai, Cassino Sustei até com a minha sombra Ele tem uma faca aí Nossa, mano Lascou o chat O que é isso? A moça tá montando no camelo Você pegou a mochila Ok Ô, vou falar a real Pisa Pisa A porta está trancada Precisa ir pra trás Melhor não ficar muito perto, não, né? Eles encontraram a chave Deve estar aqui Pau Find toilet key Quem tem medo de aranha Cuidado Quem tem medo de aranha Cuidado Olha Eu tenho reflexo Botão vermelho Botão vermelho É Ah, eu tenho um botão vermelho Que eu não sei o que eu faço Atrás deste portão O mal se esconde E está esperando por você Certo E agora? Fecha a porta aí, gente Fazer essas coisas aí Com a porta aberta Que isso? Que isso? Perigo Perigo Fazer essas coisas com a porta aberta não Perigoso Mano, por que que tem faca perto desses bonecos? Combine o cálice com o botão Ah, qual o cálice? Ai, Cassino Que susto PH, obrigado, mano Não é aqui É a última porta Tá, preciso de um cálice Ok, cálice Ah, maluca? Ah Combina Encontro ele numa sala secreta Com a estante de livros Fala secreta Com a estante de livros Ué Ai Mano, não entendi Como é que combina item Ah Entendi, chat Era segurando o compro Bem intuitivo Place the cabinet Globet O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu nada Aconteceu nada São cinco São cinco Um, dois, três, quatro, cinco Pô, achei bem difícil, hein, mano Nossa, quase que eu morri, cara Pô, perigoso demais, velho Nossa, irmão Tá maluco? Tá maluco Eram crianças, falco Podia ser criança Adulto Minha avó Se vir pra cima de mim Com uma faca E mano Pessoal às vezes não Olho vermelho ainda Misericórdia Tá maluco Dia 1 Apartamento 406 Iniciamos o exorcismo Do demônio No apartamento Os residentes lutaram Ao nosso lado E ajudaram a capturar Que prendemos Concorrentes Ema Minha talentosa filha Com habilidades paranormais Mostrou-se Inestimável Em nossa batalha Contra o mal O demônio continua Formidável O demônio continua Talvez eu Deva pedir para Ethan Me forneça o Oculte manuscrito 2 Dia 2 a 4 Durante estes dias Travávamos uma luta Feroz contra o demônio Demos tentou Se libertar E retaliou contra nós Os residentes Permaneceram firmes Acreditando Inabalavelmente Que poderíamos vencê-lo Ema Utilizando suas habilidades Estacionárias Foi nossa ainda Aliada mais preciosa Infelizmente O incêndio começou Inesperadamente Engolindo rapidamente Todo o edifício Tentamos escapar As pressas Mas nenhum dos residentes Pôde salvá-lo Só eu consegui sobreviver E meu coração Se despedazou Quando percebi Que Ema Provavelmente Não a minha Foi sobrevivido Depois de um período Considerável Voltei ao prédio A primeira vista Ele parece normal Mas sinto a decadência De seu interior E um cheiro persistente De carvão Algo estranho Poderoso deve possuí-lo Mas não é Demos Ema Preciso encontrar Uma maneira De descobrir a verdade Ethan Vixe 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 É E agora O que eu peguei Eu peguei Uma gase Ah Um tecido Que recupera HP E eu peguei Um machado Só Vixe Aqui Vixe 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 Prada. 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 Saia do apartamento Agora que eu morro Pasco o chate Chave enferrujada Obviamente é dali, né? É agora que a brincadeira começa E o que é isso? Estou chegando Inevitavelmente Você não tem Escabatória? A parte já está trancada Preciso encontrar a chave A parte já está trancada Vai tomar na cara Manda um beijo Meu calvo favorito Um beijo, Ademair Põe Deves aí? Cadê os Deves? Pega o Livre de volta E desce as escadas O que eu peguei? Comprimidos hidromórficos Deve aqui Salve Bom Está pegando fogo Tudo está pegando fogo E eu com ele Logo estaremos juntos Põe de novo Põe de novo E agora, hein? Toma um Kioto aí pra ficar ligeiro, tá? Mais uma mochila, certo? Mais uma mochila, certo? Abra a gaveta. Ah é, a gaveta trancada, né? A gente não abriu ela. Ó, onze balas. Deixa eu dar reloading. Como faz pra limpar o nome? Pergunta sincera. Como assim? É só... Tem um bicho ali. Já toma pra ficar ligeira. Erva. Peguei uma erva aqui. A porta tá trancada. Sete balas é o suficiente, dá pra matar três. Já fica ligeiro. Sete balas é o suficiente. Já toma na cara mais dois. Já pega o livro. Cadê o livro? Fala! Onde que tá o livro? Tá aqui dentro? Já pensou se você tá alucinando e matando inocentes? Ah, mas aí eu não tenho culpa, né? Porque aí eu tô alucinando. se você tá alucinando. Caraca, mano... Beat!!! Não tem vergonha, não. A porta está trancada. Preciso encontrar a chave. Eu já teria atirado na criança Todo mundo, mão pra cima Nossa dimensão é uma situada Onde predomina uma paisagem enferrujada As almas se afogam em desespero Dorflex com seu cão demoníaco Tortura sem piedade Dorflex? Não, Dolorvex Tortura sem piedade Aqueles que tinham várias coisas na consciência Todos os habitantes maliciosos, invejosos e manígonos Que foram queimados vivos agora sofrem Tormentos terríveis, o cheiro de carne Queima, preenche o ar e de alguma forma Não lembro constantemente dos nossos pecados Caraca Vai não errar tiro não, tá? Rapaz, é baludinho Mais conhecido como pro player do Tarkas, irmão Tá pensando o que? Vai errar tiro assim fácil? Claro que não, irmão Espera Essa cabeça aqui Putz, que susto Tomei dano, a primeira vez que eu tomei dano Parecia um canguru E agora? Preciso me curar Pô, achei que varava ali, mas não vara Nossa, cara E agora? O que eu peguei? Eu tenho uma chave enferrujada, mas eu não tenho porta pra abrir Acabei de abrir Brasco de óleo Puxo não atravessa a parede, mano Gastei à toa Chegou mais um Jeregotamu Ai, que susto Boa noite, Fallzim Boa noite, tudo bem? É muito apertadinho É muito apertadinho aqui Olha Ai, que susto Caramba, tá maluco o bicho? Ele me acertou Live infinita, live infinita Myron Nemer, obrigado Bitch, obrigado pelos beats PH Muito obrigado pelos beats também PH, Deus te abençoe, viu? Neste lugar sinto medo e solidão como nunca antes Não sei por quanto tempo terei de suportar essa realidade aprisionada Há alguma chance de escapar daqui Estou condenado ao sofrimento eterno Meu coração está sobrecarregado de dor e tristeza Não tenho ninguém além de mim mesmo e de meus pensamentos Preciso encontrar forças para enfrentar essas adversidades Afinal, não fiz nada de errado Só vazia E aí? Ué Só isso? Ah Não há espaço no inventário Óleo usado para combinar com ela e fazer remédio Combinar com erva Ótimo Comprimido de hidrocomo Usado para tratar a moderada grave Não Kit médico Cura 50 de HP Bandage Cura 15 Kit de primeiro socorro Peguei munição de 12 Caraca Espaço no inventário Pô Esse machado aqui Eu posso soltar ele? Vou usar o machado Ponta de chave Enferrujada Putz grilo Um jeregotango Cara Cara Esse aí é tiro pra caramba, tá? É sete tiros nele Pra matar Sete tiros nesse aí Pra matar, tá? Sete tiros nesse aí Pra matar Certo Vai ficar sem munição? Não, não tem o que fazer, mano Não Não vou usar os itens? Tô com 30 balas ainda Tô com 30 balas ainda Ah, eu posso armazenar Ah 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 É igual Resident Evil Ao atravessar essa dimensão amaldiçoada Aprendo mais sobre o mistério Que envolve Dimexos Minhas habilidades me permitem sentir Que se Seu aprisionamento não é acidental Ele foi trazido Deliberatoriamente para cá E se sim, por quê? Ele faz parte de um plano maior Do que eu não entendo? Tudo isso faz com que eu me sinta ainda mais perdido Neste mundo sombrio Ixi Esta porta está trancada Preciso encontrar lá a chave Deve estar aqui Ah, de novo O que é isso? Nossa, chat É boss fight É boss fight É boss fight Chave de queixo enferrujada Agora tem uma criança cantando Eu peguei uma chave Ah Será que tem que combinar com essa? Ah Tive que combinar Mais uma chave Volta aqui, tio Tô full life? Será que eu levo mais uma cura? Vou levar Chegando no endgame Porta está trancada Olá Olá, criança Como estás? Tudo bem? Damos um poderoso Ficou preso dentro do mundo Devido aos exorcismos de Gabriel Beckwood Seu poder é imenso Mas também é amaldiçoado Ele está preso nessa dimensão sombria E sua sede de sangue E vengança aumenta Sinto a presença dele Que deve ser cauteloso Para poder escavar No entanto, ele pode ser útil É hora de consertar as coisas neste mundo Ok Mais uma aqui Cara Esse jogo é cheio das conquistas Meio Mas é meio desnecessário, né? Tanto de conquista assim Ele está esperando por você Cala a boca O livro está desaparecendo Na parede Ele está na parede Sim, na parede Cadê ele? Ui Matei ele? Achei fácil, hein? Foi dois pentes E a minha 12 Que não veio até agora Hã? E a minha 12 Que até agora não veio Ué Ah, de novo Voltou Eu do apartamento Com o livro Eu estou com o livro? Eu estou Tá fechada a porta Tá fechada a porta Estúdio para uma pessoa Nossa Foi brasileiro que fez esse jogo Calma Eu estou perto do apartamento 1406 Eu vou estar lá Pronto O fim O fim O fim está próximo Tchau 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 Tchau, tchau.